A CIDADE NO BRASIL 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 O REVOLVER MUNICIADO Fui apreendido numa residência do Córrego Marcial na Zona Rural de Pedade de Caratinga durante esta segunda-feira Dois homens foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil de Caratinga para prestarem esclarecimentos A Polícia Militar apreendeu a arma de fogo após receber informações de que Valderley de Souza Ferreira de 30 anos e Rogério Cândido Almeida de 22 teriam trocado ameaças no último fim de semana Devido ao senhor Valderley ele morava com a irmã do outro autor Rogério e depois da separação do casal eles começaram a ter um desentendimento entre os dois e começaram a proferir ameaças e a informação que a gente tinha é que Rogério havia ameaçado Valderley com uma faca e que Valderley estava com uma arma para resolver a situação com ele Então diante dessa gravidade das informações das ameaças nós deslocamos até a casa do Valderley e em parlamentação com ele ele realmente confirmou essa desavença confirmou a posse da arma essa arma foi encontrada dentro do veículo dele lá na residência a arma de fogo foi apreendida um revólver calibre 32 com três munições e também foi conduzimos o senhor Rogério devido às ameaças que foram desceridas de um contra o outro segundo a PM desde que Valderley se separou da irmã de Rogério os dois teriam passado a se desentender e a fazer ameaças um contra o outro a PM acredita que com a apreensão da arma possa ter evitado que essas desavenças evoluíssem para uma ocorrência de maior gravidade a gravidade das ameaças era bem grande eu acho que se não tivesse essa ação de ir no local da gente registrar esse boletim conduzir os autores recolher essa arma poderia estar evoluindo para um fato muito mais grave o revólver apreendido não possui registro e foi entregue na delegacia segundo ele está com essa arma apenas para se defender até já visto que o Vanderlei há uns três meses atrás ele acidentou então ele está utilizando até muleta então ele está com dificuldade de locomoção não no momento lá ele falou que a arma era de propriedade dele e pelo menos com a gente lá no momento não quis falar maiores detalhes sobre a arma não olha o Rogério já foi conduzido recentemente por posse de droga e o Sr. Vanderlei não tem passagem de policiais é Sr. Vanderlei não tem passagem mas estava com a arma que não tem registro então a gente não aconselha as pessoas a comprarem armas sem registro porque isso aí é crime não é bom não vir dar uma dívida lá no bolso do cara o cara tem que pagar muito caro não tem que arrumar advogado para tirar da cadeia porque a gente não aconselha que as pessoas ajam dessa forma e também que mantenham a sei lá a harmonia na família porque é uma coisa muito triste viu gente quando as desavenças familiares elas ocasionam muitas vezes mortes como poderia ter acontecido nesse caso graças a Deus parabenizar a polícia militar do estado de Minas Gerais que tem feito sempre um excelente trabalho preventivamente foi uma ação preventiva da polícia agiu a tempo graças a Deus não estamos falando de um homicídio ocorrido nessa família e aí essa senhora que foi deixada ou separou o seu marido não sei qual foi a situação não é da minha conta mas deve ser uma pessoa gente boa demais para causar essa desavença tão grande assim então é isso aí pessoal tem muito mais matéria para você eu quero chamar agora uma matéria em que o corpo de bombeiros atuou mas infelizmente a perda do carro foi total foi uma ocorrência em que um veículo pegou fogo no bairro Salatiel em Caratinga um veículo celta pegou fogo na madrugada deste domingo por volta das 4 horas na rua Inácio Novaes Fonseca no bairro Salatiel em Caratinga de acordo com informações repassadas por Sargento Oliveira do Corpo de Bombeiros Militar de Caratinga a condutora Cássia Aparecida Alves de 21 anos voltava para casa quando o carro começou a incendiar os bombeiros combateram o incêndio com uma mangueira direta foram gastos cerca de 200 litros de água para debelar as chamas o automóvel teve perda total segundo o relato da proprietária aos bombeiros o veículo não possuía seguro Cássia não foi atingida pelo fogo pois saiu imediatamente do carro porém ela foi encaminhada para a casa de saúde pois tossia muito provavelmente a vítima inalou uma grande quantidade de fumaça é você viu essa matéria da Carolina Mendes ô menina gente boa viu ela lá do super canal que fez essa matéria aí trazendo essa informação desse veículo que pegou fogo ali no bairro Salatiel e os bombeiros chegaram a tempo mas infelizmente não conseguiram quatro horas as chamas e houve uma perda total pior seria pior seria se houvesse acontecido aí uma lesão para a vítima graças a Deus a vítima parece que inalou apenas uma quantidade de fumaça que ainda assim é prejudicial mas o o sargento Oliveira que estava aí liderando essa ocorrência orientou a a proprietária do veículo a ser levada até a Santa Casa ou melhor a Casa de Saúde de Caratinga para que ela pudesse ser atendida por pouco a sua mãe também que estava no carro não sofreu nenhuma lesão graças a Deus que as vítimas foram foram conduzidas ilesas graças a Deus apenas para averiguação aí médica então nós pedimos as pessoas você que tem um carrinho aí talvez não seja o caso dessa vítima que teve seu carro perdido mas se você tem seu carrinho o seu único meio de transporte e você quer zelar desse carro que você tem o que você tem que fazer procure sempre profissionais confiáveis para que possa mexer no seu carro segundo informações lá no local da vítima ela teria tido problema com esse carro em uma viagem quando chegou a caratinga ela fez a manutenção não sei como foi feita essa manutenção infelizmente quando o carro dela aqueceu acabou pegando fogo e ela perdeu tudo que tinha naquele carro infelizmente uma situação que poderia talvez ter sido evitada a parte dela ela fez coitada ela fez a parte dela que foi levar até o profissional mas a gente aconselha que em casos de manutenção elétrica na sua casa do seu carro em geral que são itens de segurança como freios e demais itens de segurança do seu veículo leve sempre uma pessoa especializada para que você não tenha surpresas como foi o caso dessa vítima agora eu quero chamar o nosso primeiro intervalo daqui a pouquinho estaremos de volta com o programa na mira do povo comigo Aderson Prats não saiam daí agora você pode mudar o seu visual Dallas Hair System implante capilar não cirúrgico para homens e mulheres confeccionado com cabelos naturais de acordo com a cor e tipo do cabelo realizado em total privacidade permite uma vida plena e sem restrições altamente resistente e não impede a sensibilidade do couro cabeludo implante capilar não cirúrgico Dallas Hair System 3276-4359 se você quer se sentir mais bela no dia mais especial de sua vida aloque seu vestido de noiva no Ateliê da Noiva lá você também encontra roupas para páginas formaturas e levitantes acesse agora mesmo o blog da Soraya Soul e conheça e conheça dicas de como se vestir em cada ocasião de festa o Ateliê da Noiva fica bem próximo do centro da cidade na avenida Dr. Júlio Rodrigues número 400 telefone 3521-9441 na vidraçaria vidrobox você encontra vários tipos tamanhos e espessuras de vidros trabalhando com jatos de areia fazendo desenhos personalizados só você também encontra esquadrias e corrimãos em alumínio a gosto do cliente o melhor atendimento e atenção que você merece vidraçaria vidrobox em novo endereço telefones 3521-4347 e 3521-3474 de volta aqui com o programa na mira do povo eu sou Aderson Prats trazendo muita informação de bombeiros e também de polícia aqui do estado de Minas Gerais se você está assistindo o programa esperando matérias da cidade de Teófilo Tone pode mudar de canal pode mudar de canal ou quer dizer eu acho melhor você continuar aí porque você vai ver muita matéria boa mas esse programa porque nós já temos aí várias matérias aqui da cidade durante todo o dia então nós resolvemos trazer esse programa até você para mostrar matérias mais abrangentes aí do estado de Minas Gerais tudo o que acontece aí no estado de Minas Gerais que nós temos acesso e a permissão de mostrar aqui nesse programa nós vamos mostrar para você eu quero trazer uma matéria aqui agora que foi um capotamento imagina você que tem seu carro vai sair no domingo com a família e de repente você na BR na BR 116 que é uma das BRs que mais mata no nosso país ou melhor não é a BR que mata muitas vezes a culpa não está na BR não a culpa pode estar no motorista que nesse caso nem foi encontrado lá no local a Carol Mendes fez essa matéria para a gente nós vamos conferir aqui na telinha do nosso programa a noite deste domingo foi registrado o capotamento de um veículo palio com placas de obaporanga na BR 116 em Caratinga próximo ao local conhecido como Trevo da Nutrícia o automóvel seguia sentido Caratinga ou Baporanga quando a equipe de reportagem chegou a pessoa que estava conduzindo o carro não foi encontrada no local testemunhas apenas relataram que não houve vítimas essa matéria aí o ocupante do carro ou os ocupantes desse veículo não foram encontrados infelizmente na região de Caratinga Urbaporanga Iapim Santa Rita de Minas né e demais localidades ali adjacentes o que a gente nota muito nas ocorrências atendidas naquele local é que há um grande número de pessoas que fazem uso de bebida alcoólica pessoas sem habilitação pessoas com idade imprópria também para a direção é tem muita coisa que acontece ali na BR-116 e esse local aí onde aconteceu eu queria que o nosso diretor colocasse as imagens para a gente o local onde aconteceu esse acidente ali é um local infelizmente é houve recente um um outro capotamento na reta ali perto da Nutrícia da BR-116 então foi uma ocorrência que não é a primeira ocorrência que acontece naquele local mas desculpem o que a gente pede aí aos motoristas usuários das vias principalmente os usuários da BR-116 né que tenham muito cuidado que não façam uso de bebida alcoólica ou medicamentos que possa tirar a sua habilidade de direção se você está em uma dessas condições e tem alguém que possa conduzir o seu veículo o que você vai fazer você vai passar o seu veículo para uma pessoa habilitada para que possa conduzir o seu veículo com segurança e que você não tenha prejuízos materiais e também que não tenha prejuízos também vitais que é o caso que pode ser a sua vida eu quero trazer agora uma matéria em que parece que está virando uma febre aqui no interior de Minas Gerais isso está virando uma febre os ataques a agências bancárias dessa vez foi em uma agência do Itaú em Urucânia né mais uma matéria aí trazida pela Carol Mendes a nossa grande Carol Mendes fazendo mais uma matéria muita informação para você aqui na a mira do povo na madrugada desta terça-feira na rua Dona Francisca no centro de Urucânia militares observaram a movimentação de aproximadamente cinco indivíduos em atitudes suspeitas pela rua próximo à agência do Banco Itaú quando confirmaram se tratar de arrombamento a caixas eletrônicos assim que os criminosos perceberam a presença dos policiais eles efetuaram disparos de arma de fogo na direção da guarnição que de imediato fez o recuo tático não revidando aos disparos devido ao grande número de casas na rua e para não oferecer risco aos moradores houve cerca de quatro explosões o que provocou dano à estrutura física da agência sendo danificada a fachada porta de vidro e três caixas eletrônicos após a ação rápida dos bandidos que durou cerca de cinco minutos eles fugiram em um veículo Honda Civic de cor branca ou prata sentido a rodovia MG 329 seguindo o sentido Rio Casca a aproximados 50 metros da agência bancária estavam estacionados dois veículos pertencentes aos militares que estavam de serviço na hora do fato os carros foram alvejados pelos tiros a perícia técnica compareceu e recolheu várias cápsulas de diversos calibres .12 9 milímetros e .40 pela PM foi recolhida uma alavanca de ferro cavadeira do interior da agência foi levado apenas um pequeno cofre contendo em seu interior duas armas de fogo um revólver calibre .38 e 20 munições do mesmo calibre segundo um funcionário os três caixas eletrônicos danificados com a explosão não tiveram valores em dinheiro subtraídos foi constatado ainda pela perícia que vários imóveis próximo ao local da ação dos criminosos sofreram danos portas de ferro quebra de vidraça de um estabelecimento comercial paredes todos foram atingidos pelos disparos foi acionado o plano de cerco bloqueio e junto à sala de operação da 21ª Companhia Independente de Polícia Militar realizado nas prováveis rotas de fuga utilizada pelos autores porém até o momento os criminosos não foram encontrados o pessoal você que nos assiste aí em casa nesse momento se você tiver alguma informação sobre sobre esses bandidos você pode ligar no telefone 181 ou 190 se você não quiser se identificar ligue lá no 181 porque eu acredito não eu tenho certeza que a Polícia Militar a Polícia Civil irá tomar providências imediatamente para que essa gangue que está aterrorizando o interior de Minas Gerais seja presa o quanto antes não sei se vocês se recordam de uma matéria em que 12 elementos aterrorizaram a cidade de Dom Cavate nós vimos aí algumas munições a munição de calibre 12 eu cheguei a ver nessa matéria então nós não sabemos se é o mesmo grupo que está atuando mas se você tiver aí informações que possa que essa essa gangue possa ser localizada repasse ao telefone 181 você não precisa se identificar tá bom porque nós devemos colaborar com as ações da polícia militar porque quando se a gente se cala mediante a crimes que vem ocorrendo na nossa sociedade colocando em risco as nossas vidas as nossas famílias então nós estamos indiretamente contribuindo para que a bandidagem cresça de uma forma exorbitante aqui no nosso país e nós não queremos isso já basta já basta a sacanagem que estão fazendo com o povo brasileiro que já estão aí nos roubando roubando a sociedade brasileira já basta já basta isso porque nós não aguentamos mais tanta coisa acontecendo aqui no estado de Minas Gerais e olha que a polícia militar trabalha muito eu quero até parabenizar aqui a polícia militar pelo excelente trabalho que vem fazendo aqui em Minas Gerais e muitas vezes não tem o reconhecimento necessário tem muita gente aí que gosta de falar mal de polícia assim como tem muita gente que fala mal de Deus mas na hora que o pé dói vocês você que fala mal de polícia e você que tem em casa aí ó olha aqui no meu olho você que tem em casa que fala mal de polícia quando você é roubado você não vai chamar bandido não você chama é a polícia para te socorrer então nós temos que parar com essa cultura também de falar mal de polícia aqui nesse país muita gente que fala mal de polícia eu já vi essa situação já passei por situações em que você encontra bloquinhos de pessoas conversando falando de polícia mas muitas daquelas pessoas ou tiveram parentes envolvidos aí com drogas e a polícia teve que prender ou apreender ou a polícia lhe multou em situação errada que você se encontrava no centro da cidade o que acontece muito aqui o pessoal gosta de descer a lenha então não vamos descer a lenha não vamos valorizar porque enquanto você dorme a polícia trabalha não canso de dizer isso enquanto você está dormindo lá no seu sonho sonho dos anjos a polícia está garantindo os seus sonhos seus sonhos seus sonhos lá entendeu então vamos parar com essa cultura vamos fazer lá nos Estados Unidos é muito bonito quando a polícia militar ela age ela age o policial ganha até medalha aqui no Brasil é diferente parece que o policial é bandido aqui então a polícia tem trabalhado e muito e eu acredito que a polícia vai colocar a mão nesses elementos que vem aterrorizando as cidades do interior de Minas Gerais agora eu quero mandar um alô também o pessoal estava reclamando aqui vou mandar um alô o pessoal lá do super canal vou falar o nome de um por um dos repórteres nós temos o Fábio Teodoro Edilane Campos Carolina Mendes essa grande repórter que fez as matérias do programa hoje o Igor Sack está de férias rapaz o Igor estava lá em se eu não me engano Salvador Salvador é Salvador mesmo a cidade não é Salvador outra cidade uma uma praia famosíssima Acapulco Acapulco rapaz será que não é isso não o diretor falou que é Acapulco mas ainda não então ele passou pela cidade o botão elogiou a cidade então a gente agradece pelos elogios né então quero mandar um alô também para os cinegrafistas se não fossem os cinegrafistas não haveria televisão é o Gilberto Marinho que é o Gilberto maluco aí do super canal gente bom aquele abraço para você Gilberto o Valdeir Simão e o Joel André essa rapaziada aí ó é melhor do que muita equipe de TV aí grande aqui do nosso país ó gente esse pessoal sabe trabalhar e uma coisa que eu quero eu quero também estender o meu carinho a todos os profissionais de jornalismo da da região ali de Caratinga porque eu nunca vi nunca vi tanta dedicação daqueles profissionais como a gente vê diariamente ali eles correndo dia e noite atrás da matéria quero deixar um abraço muito grande para o meu afilhado nele fala que eu sou padrinho dele então o meu afilhado é o Espaços da TV Imigrantes também o Carlos Lisner que agora está gerenciando todo esse instrumento de comunicação que é a TV Imigrantes quero agradecer a todos que nos apoiam diariamente aqui nos nossos sonhos nos nossos trabalhos para a TV para levar a informação até você e por falar em informação ninguém melhor para dar informação do que o corpo de bombeiros em relação ao verão que chega aí né as praias que vocês irão viajar então você vai ter muita informação agora nessa matéria a seguir põe na tela para mim diretor chega o verão e o calorão nada melhor do que se refrescar com água mas todo cuidado é pouco porque água não é brincadeira conversamos aqui então agora com o tenente Tales Roberto da Silva tenente quais são os principais cuidados que se deve tomar na época do verão quando você vai ter um contato com água o primeiro cuidado que eu digo é a ingestão de bebida alcoólica bebida alcoólica e piscina ou cachoeira não combina evitar a ingestão demasiada de bebida alcoólica evitar principalmente saltos acrobacias de locais altos próxima piscina próxima cachoeira para evitar colisão com pedra toco evitar acidente de um modo geral não deixar crianças de maneira nenhuma nadar sozinhas sem os cuidados dos pais ou dos responsáveis principalmente e em casos também de embarcações sempre utilizar também o colete para evitar qualquer tipo de ocorrência de afogamento em relação a alimentação também tem que tomar cuidado não pode almoçar e já entrar na água com certeza tem um fenômeno da congestão se você ingerir muita alimentação comer demais e pular na piscina você pode estar sofrendo de uma congestão pensando em técnicas de salvamento o que poderia mostrar aqui para a gente exemplos simples a pessoa quando já está notou que a outra está se afogando ela sabe nadar ela deve entrar na água e tentar salvar ou não? evita-se a menos que você seja um técnico seja um bombeiro ou seja um salvavida devidamente formado tenha passado por um curso aí você pode entrar na piscina tranquilo ou no local que esteja o afogado mas caso não tenha ninguém ali que tenha habilidade natatória ideal para fazer um salvamento o que você pode fazer? você pode pegar uma boia lançar uma boia para a vítima que esteja afogando realizar essa retirada dessa vítima da água você pode também estar utilizando pedaços de bambu ou pedaços de toco para poder colocar para essa vítima que esteja afogando para ela segurar para você retirar da água trazer o mais próximo da margem da borda da lagoa do rio da piscina que for o caso porque normalmente quem está se afogando já está ali muito desesperado se você chegar próximo você pode se afogar também com certeza a pessoa quando está em um estado de estágios iniciais de afogamento qualquer objeto que ele ver ele vai querer segurar por isso que a pessoa deve evitar pular porque se a pessoa não for uma boa na habilidade natatória para fazer um salvamento ela também é uma vítima potencial ao invés de ser uma vítima serão duas vítimas afogadas e agora vamos mostrar o bambu quer dizer isso é fácil de encontrar perto de cachoeiras na roça não é isso? isso com certeza você vai esticar o bambu para a vítima a vítima vai segurar no bambu você traz ela para a margem essa é uma técnica bem tranquila é bem mais seguro do que você arriscar e está pulando lá para fazer o salvamento e para quem está puxando o bambu também é achar uma posição que ela não caia dentro da água principalmente se for uma água de corredeira que tenha pedras você pode estar escorregando e a corredeira poder te levar também junto já mostramos a boia o bambu agora a espuma também tem uma técnica especial na hora de realizar a manobra? não o flute de espuma é utilizado mais pelos corpos de bombeiros é utilizado mais no jet ski para fazer salvamentos mais em mar em lagoas locais abertos mas basicamente vai funcionar como se fosse uma boia você vai lançar a pessoa vai segurar você caso ela esteja arrada uma corda você pode puxar a corda caso não você vai lá se você souber nadar um pouquinho vai lá realiza a retirada da vítima calmamente porque a vítima vai estar segurando na boia e essa boia ela suporta em média de 120 a 150 quilos então as pessoas em média hoje pesam 85 quilos então dá para você fazer a retirada tranquilamente da lagoa e essa abordagem é a chegada próxima a pessoa que está se afogando ele já deve utilizar a palavra também para tentar tranquilizá-la é calma vou retirar você da água evite debater na água fique calmo a gente vai retirar você da água para que ela não fique mais aflita e faça a ingestão de água agora em relação a você nadar em cachoeira em rio sobretudo no lugar que você não conhece o que deve se evitar é o que havia anteriormente falado evitar pular em local que você não conheça e principalmente águas poluídas águas turvas você fazer um reconhecimento do local poluídas e entrar de maneira nenhuma já evita-se por questão da própria saúde mas uma água turva você tem que fazer um reconhecimento local entrar andar sobre aquela superfície onde você vai nadar para verificar se tem carros de vidro se tem toco se tem pedaços de pedras para evitar acidentes ok tenente obrigado pelas informações então fica a dica para você é verão pode aproveitar o contato com a água mas respeitando todos os limites é isso aí e o Euclides Oliva muito obrigado por essa matéria essa matéria a gente pegou lá na internet viu Euclides a gente quer agradecer a TV Princesa lá de Varginha lá na cidade do ET você lembra do ET? lá de Varginha quem lembra disso ninguém esquece quando fala Varginha todo mundo lembra do ET mas a gente quer ir parabenizar essa grande TV a TV Princesa lá em Varginha também agradecer ao tenente Tales que nos deu essas informações eu queria que o nosso diretor colocasse aqui na matéria para a gente aqui no monitor para a gente comentar um pouquinho aqui sobre essas ações de bombeiro o que a gente pede aí a você que está em casa é que você para a vítima que esteja fogando nunca vá nadar sozinho ou nunca vá nadar com outra pessoa que também não saiba nadar porque é muito perigoso não adianta nada você vê normalmente isso acontece aconteceu muito aqui na região casos que o filho estava morrendo afogado o pai se desesperou pulou para salvar o filho o outro filho pulou para salvar o pai e foram várias pessoas que morreram naquela situação então vocês viram aí a utilização do Life Belt que esse cinto essa espuma que o repórter mencionou é o Life Belt utilizado muito pelo Corro de Bombeiros nas operações de resgate de vítimas em afogamento então o carnaval vem aí as pessoas vão para Porto Seguro Porto Seguro era a praia que ele estava o Igor estava lá Porto Seguro então as pessoas vão para Porto Seguro igual o Igor fez mas esteve de férias na Porto Seguro então é bom que você tenha conhecimento se você não conhece o meio líquido onde você vai se banhar não vá sozinho fique sempre no local raso procure locais onde tenham salva-vidas porque primeiro a sua segurança está em Deus e depois o salva-vida e lembrando a vocês a você que tem em casa eu quero chamar bem a atenção aqui papai e mamãe eu quero falar com vocês aqui o salva-vidas não é babá de seu filho salva-vidas não é babá do seu filho quando você for a uma piscina ao balneário aos rios lagoas não coloque o salva-vidas como babá do seu filho tem muitos pais eu vou ter que usar a palavra aqui pode usar diretor irresponsáveis que vão para as beiras das piscinas as bordas das piscinas vão encher a cara de gole e deixa lá os filhos a mercer de qualquer um confiando que o salva-vidas está lá para olhar o seu filho então salva-vidas não é babá e é aconselhável que todos os clubes tenham o seu salva-vidas tá bom é aconselhável contrate um salva-vidas que tenha custo para que o seu o seu ambiente além de lazer possa dar segurança as pessoas que forem nadar ali naquela situação eu quero chamar agora mais uma matéria imagine você aí como a polícia militar vem trabalhando aqui no estado de minas gerais dois jovens foram conduzidos até a delegacia depois de serem encontrados com armas munição tem mais coisa também vamos ver a matéria após receberem denúncia anônima no sábado informando que o menor estaria de posse de uma arma de fogo militares abordaram o jovem e não encontraram nada com ele porém na noite deste domingo mais uma vez dando crédito a novas denúncias repassadas pela comunidade os policiais foram até o córrego do Rio Preto na zona rural de Piedade de Caratinga e lá localizaram o jovem de 16 anos na cintura dele foi encontrada uma arma de fogo já na propriedade onde ele estava o primo dele Reginaldo Luiz de Oliveira de 18 anos mostrou a PM o local onde mais duas armas e munições estavam enterradas mais uma vez nós temos que ressaltar a participação da comunidade de Piedade de Caratinga que constantemente tem feito denúncias anônimas ontem à noite nós recebemos uma denúncia anônima que esse menor tinha uma arma de fogo e provavelmente ele estaria portando essa arma de fogo realizamos a abordagem dele ontem e não localizamos essa arma de fogo hoje nós obtivemos outra informação de um lugar onde ele poderia estar e que provavelmente ele estaria com essa arma nós diligenciamos até a zona rural lá o Corvo do Rio Preto e quando nós lá chegamos ele já empreendeu fuga e nós conseguimos abordá-lo e essa arma de fogo um revólver calibre 32 com seis munições intactas estava na cintura dele e no decorrer da ocorrência ali um dos primos dele que reside nessa residência rural nos informou que ali também tinha mais duas outras armas de fogo enterradas e algumas munições diante dos fatos a polícia prendeu um revólver calibre .32 duas garruxas calibres .32 e .22 seis munições de calibre .32 e onze de calibre .22 tanto menor quanto maior foram conduzidos à delegacia de polícia civil de Caratinga e não disseram porque estariam com as armas na oportunidade sargento Prado ressaltou a importância da participação da comunidade através das denúncias anônimas que neste caso foram fundamentais para que armas de fogo fossem retiradas de circulação mais uma vez nós agradecemos a sociedade de piedade Caratinga pedimos que continuem denunciando nós vamos responder a todas as denúncias à medida que nós pudermos averiguar e o papel da polícia militar está sendo feito é responder aquilo que a sociedade está vendo e que muitas das vezes nós não temos conhecimento nós fomos lá e logramos isso em apreender arma de fogo tiramos arma de circulação munição e a gente não sabe qual que era a finalidade dessa arma então a gente tem que só agradecer mais uma vez as denúncias que nós temos recebido mais uma pressão de armas agora dessa vez lá em piedade Caratinga menores utilizando dessas armas será para que eles queriam essas armas que pergunta para que eles queriam essas armas praticamente é óbvio que eles iriam cometer crime uma vez menor não comete crime no Brasil não comete crime mas iriam cometer o que? delito então é o seguinte esse maior normalmente o que acontece no mundo do crime é que os maiores colocam os menores para agirem em seu nome não em seu nome mas para agirem em nome muitas vezes das organizações criminosas porque como no Brasil o menor ainda não pode ser punido mas pode votar aos 16 anos então esses menores são utilizados no mundo do crime como testas de ferro para que possam cometer crimes e muitas vezes eles vão presos lá vão para centros de recuperação e talvez não sofram a punição que deveria sofrer se fosse por exemplo lá nos Estados Unidos eu gosto de mostrar como referência os Estados Unidos porque é uma lei que muitas vezes alguns pontos da lei dos Estados Unidos deveriam ser copiados aqui no nosso Brasil mas vai fazer o que né quem deveria fazer a lei não faz porque pode prejudicar até mesmo alguns de seus filhos né então não vamos entrar nessa questão não vamos entrar nessa questão eu quero deixar aqui um abraço enorme para todo mundo que ficou com a gente até agora nos suportando e se você suportou a gente hoje gostou do programa vai assistir a gente no Facebook vai assistir a gente no Youtube deixe seu like aí para que nós possamos continuar fazendo esse programa todos os finais de semana para a sua família ficar melhor informado e para que você que aí em casa fique sabendo não do que acontece só em Teofrotone porque essa parte da informação do que acontece em Teofrotone já fica nos encargos aí daqui da equipe da TV Imigrantes agora na direção do Elvis Passos grande diretor de jornalismo meu filhão meu afilhado gente boa quero que Deus te abençoe a cada dia a você ao Carlos Lisner a toda a equipe da TV Imigrantes também que está nos apoiando nesse novo propósito de levar a informação até você desculpem está faltando água aqui viu diretor eu quero também que se você tiver alguma informação se você quiser rever alguma matéria aqui nesse programa você vai entrar lá no na mira do povo tudo junto na mira do povo arroba outlook.com e você vai deixar a sua mensagem pode comentar à vontade lá o que você quer que mude no nosso programa a forma de apresentar o programa você pode deixar aí a sua sugestão eu vou mandar um alô para a minha prima Denise lá em Portugal a minha cunhada Janete que está nos assistindo hoje também a minha mãe Maria Prats assistindo a programação o pastor João Batista a tia Denilza e todos que nos prestigiaram nesse programa que nós estreamos hoje aqui nesse canal na TV foi a estreia foi hoje esperamos contar com a sua participação também através dos nossos canais de comunicação whatsapp que é 988259529 988259529 quero agradecer também a todos os nossos colaboradores que nos prestigiaram e nos ajudaram a fazer mais esse programa o alô também especial finalizando agora para a Soraya Solto e toda a sua família lá do ateliê da noiva da noiva fique com Deus até o próximo programa até lá tchau agora você pode mudar o seu visual Dallas Hair System implante capilar não cirúrgico para homens e mulheres confeccionado com cabelos naturais de acordo com a cor e tipo do cabelo realizado em total privacidade permite uma vida plena e sem restrições altamente resistente e não impede a sensibilidade do couro cabeludo implante capilar não cirúrgico Dallas Hair System 327 64359 se você quer se sentir mais bela no dia mais especial de sua vida aloque seu vestido de noiva no ateliê da noiva lá você também encontra roupas para páginas formaturas e deputantes acesse agora mesmo o blog da Soraya Solto e conheça dicas de como se vestir em cada ocasião de festa o ateliê da noiva fica bem próximo do centro da cidade na avenida doutor júlio rodrigues número quatrocentos telefone 3521-9441 na vidraçaria vidrobox você encontra vários tipos tamanhos e espessuras de vidros trabalhamos com jatos de areia fazendo desenhos personalizados lá você também encontra esquadrias e corrimãos em alumínio a gosto do cliente o melhor atendimento e atenção que você merece vidraçaria vidrobox em novo endereço telefones 3521-4347 e 3521-3474 a gente tomando o futebol perdeu o futebol não roubei não eu não to atraso eu agradeço puxou 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 saniment Brasil 庇 puxou 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 puxou